Música Está sofrendo demais, ela não consegue fazer as mudanças, isso pra todo mundo. É igual quando a gente passa assim perto de algum mendigo, alguma coisa, querer ensinar, por exemplo, não, eles querem comer, você entende? Então assim, quando uma pessoa está com dor no corpo, não adianta dar conselho. Quando a pessoa está sofrendo com algo moral, espiritual, físico, como que você vai ensinar a saída? Ela só quer um acalento nessa hora, né? Pra acalmar, tirar dor, um acolhimento, aí sim, quando ela dá uma equilibrada e começa a ensinar a sair dali. Mas tem certas situações que estão tão profundas no ser, que a única coisa que está precisando agora é um grupo de pessoas que ama, que dá alegria, conforto, que ela vai conseguir relaxar e sair dessa situação. Mas antes eu vou responder uma questão. Bom dia, primeiro. Ai, de novo! Você viu, Pedro, como ela esquece da gente? Pra mim, agora só tem eu e o público. Bom dia, Lu! Bom dia, Pedro! Bom dia, Pedro! Pedro! Ele já nem liga mais. Liga mais pra isso. Ai, meu Deus! Que vergonha! É que eu começo a falar, esqueci, você está aqui, né? Eu sei que você está aqui, companheiro. Então eu vou responder uma questão agora, que ela é mais simples. Depois eu vou pra duas doloridas, tá bom? E depois que eu falar dessas duas doloridas, eu peço que todo mundo envie vibrações positivas pra essas pessoas. Com muito amor do coração de vocês. Porque quanto mais vibrações positivas, quanto mais ela sai dessa situação, tá bom? Mas o primeiro é a Suênia. É simples o que eu vou explicar pra Suênia. Tudo bem, Suênia? Ela tem um filho de um ano, que ele chupa dois dedos ao mesmo tempo. Ela já fez de tudo pra ele parar de chupar o dedo, né? E não consegue. E ela pergunta se alguma coisa nela, sim. Lembra que a gente fala? De zero a sete anos e meio. Tudo que a criança faz, pensa, sente, acontece, é tudo vibração, é a frequência da mamãe. Então, vamos lá. Chupar dedo é carência afetiva da mãe. E carência sexual. Pois é. Chupar o dedo, já que a boca é uma área erógena, não é? Então, quando uma criança chupa... Você sabe que quando fazem, às vezes, o ultrachom no nenenzinho dentro da barriga da mamãe, ele tá chupando o dedão, né? Que significa que a mamãe é que está ansiosa ou carente. Ela precisa de afeto, ela se sente sozinha. Então, no caso do seu filhinho que tem um ano, ele tá vibrando na sua frequência. Então, você pode fazer alguma coisa assim. Na hora que você acha quem é você, né? Pelo autoconhecimento, terapia com psicólogo ou psicanalista, terapia toda semana, você vai descobrir aquelas coisas que não estão satisfazendo você. Aquela insatisfação com o tipo de vida que você está levando. E ele vai parar de chupar o dedinho. E não dê chupeta pra ele, tá bom? Porque substituir o dedo pela chupeta... Dá na mesma, né? Dá na mesma, porque ele vai ficar na sucção até quando? Chupeta, ela nunca deveria ter existido. As minhas sobrinhas, eu acho que eu já falei isso. As minhas sobrinhas, né? Filhas do meu irmão e da minha cunhada, nunca colocaram uma chupeta na boca. Uma vai fazer 15 anos agora, a outra vai fazer 13, né? E nunca puseram chupeta. A Tânia e Mara, a Arthur não chupou e a que nasceu agora esse mês também não usa chupeta. Também não chupa, por quê? Porque ela não deixa, ela não gosta. O que é a chupeta? Vamos dizer que hoje estão dando até o celular no lugar da chupeta. Mas é pra entreter a criança ficar quieta, aí a mãe consegue arrumar casa, consegue trabalhar e dar sossego. Mas o que é nascer? Nascer é ser recebido. Mil por cento atenção. E quando a pessoa não pode dar atenção, a criança chora, às vezes os pais nem sabem por que ela grita tanto, tá captando a mãe, tá captando o pai, e coloca a chupeta, ela fica calma. Por quê? Porque ela sente que tá mamando, e ela vai relaxando no bico do peito imaginário. Mas isso é pra outro dia. Neste caso aqui do seu filhinho, ele tá chupando dois dedinhos. Seu marido e você estão carentes. Vocês dois estão carentes. Aí você fala, carente? Tá na hora de conversarem. Não sei se o pai do seu filho é presente. Mas tem alguma coisa aí em você, porque o nenê tá captando de você, ele só tem um aninho, tá bom? Então é uma coisa assim. Fácil de resolver? É mais fácil. Diante de terapia, psicólogos, você começa a descobrir, tomar certas atitudes, buscar seu autoconhecimento pra colocar a mente, o corpo, o coração, trabalhando numa coisa, nem que seja dentro de casa, focando em algo que te dá alegria e prazer. Pronto. Aí o seu filho para de chupar o dedo. Tá bom? Então vamos lá. Agora sim, me pediram, muita gente me pediu, pra eu falar sobre a doença da querida cantora Celine Dion, que é a síndrome da pessoa rígida. Olha o nome. E essa doença, que dizem que é rara, ela começa a enrijecer o abdômen e o tronco. Os braços e as pernas enrijecem pouco. Com o tempo, a pessoa vai enrijecendo cada vez mais até ser incapacitada, até ela ficar totalmente imóvel. Da onde vem isso? Essa causa da síndrome da pessoa rígida. Todo mundo que estuda a linguagem do corpo já matou a charada, né? Pessoa rígida. Mas tá, por quê? Se vocês verem... Rígida com o quê, né? Então, mas o corpo, o que é essa doença? Que atinge o abdômen, os músculos do abdômen e do tronco. Esta região, o tronco, mostra tudo que ela se sacrificou. Ela foi o pilar. Ela foi o tronco da árvore da família. É? Então, magra. Vocês sabem, né? Super magra. Sempre foi super magra. Que representa uma ausência do papai dela no momento que ela era bem pequenininha. E a ausência tem várias classificações. Pode ser um papai alcoolizado. Pode ser que o papai queria um menino, nasceu uma menina. Pode ser que o papai estava trabalhando, estava fora. Ou estava presente no dia do nascimento dela, mas não queria mais um filho, não importa. Uma pessoa super magra representa que papai não supriu a energia dele. Então, a criança cresce querendo sempre estar alcançando uma afeição do pai. Então, ela fica magra, porque músculos e magreza representam energia yang. Aí, a única coisa que eu sei da vida dela, dos pais eu não sei, mas eu sei que ela conheceu o marido dela quando ela era jovenzinha, os dois. E um amor, uma paixão, eles namoraram, casaram, e ele tem uma cara de fofo nas fotos. Tiveram filhos e tal. E aí, o que acontece? Ele morre. Não é fácil. Uma menina que inconscientemente já teve uma certa ausência do papai, que transfere inconscientemente para o marido, desde garotinha, um homem que foi sempre companheiro dela, e ela companheira dele, ela mais jovem, e ele sempre amparando ela, diz que ele era uma coisinha fofa com ela. E ele vai embora. Os filhos acudiram ela, ela continuou cantando, guerreira e tal, só que ela começou a suportar a ausência dele, a falta dele, a ausência dele. Então, como ela se viu no lugar do pai, no lugar do marido, no lugar da família, e ter que demonstrar sempre uma força muito grande que ela não estava aguentando. Daí, ela começou a ter essa doença rara da pessoa rígida. Porque uma pessoa rígida não significa que é uma pessoa do mal. é uma pessoa que está rígida para suportar a dor. Seria um mecanismo de defesa? É um mecanismo de defesa. Toda doença é um mecanismo de defesa do inconsciente. Mas, por exemplo, como é que eu não sei qual é o signo dela, eu não sei se era do signo de Capricórnio, que ficaria suportando tudo, ou de câncer, não sei. Não sei o signo da Serene John. Mas, ela entende. A voz dela também travou. Ela não consegue cantar. As cordas vocais dela também estão rígidas. Daria para curar pela linguagem do corpo? Sim. Os médicos não sabem o que fazer porque é uma doença que eles dizem que não tem cura, que é progressiva. Porém, pela linguagem do corpo, ela precisaria trabalhar uma hipnose profunda com um grande profissional de hipnose lá dos Estados Unidos, né? Gente formada, forte e que vai levá-la lá para o início aonde ela teve um ressentimento profundo inconsciente contra o papai. E fazer uma ressignificação. Fazer uma ressignificação profunda para que ela não fique mais rígida com ela. Que ela não tente mais ser tudo para todo mundo. Que ela não tenha mais que ser sucesso total e ter que sustentar todo mundo e ter que fazer os melhores shows e tudo. Por quê? Porque ela é humana. Na hora que ressignificar isso e ressignificar a perda do querido marido amado dela que tinha junto, né? Marido e pai no mesmo homem. Ela vai começar a reverter essa situação muscular. Porque músculo é uma energia yang que representa papai. Que representa ação, ataque. Para ficar rígido, ela se preparou demais para ser o tronco da árvore da família. rígida. Porque é exatamente o tronco do corpo. Então, está simbolizando isso. Que alguém escute. Pois é. Que alguém leve para a família dela de encontrar um grande hipnólogo de amor no coração. E que ela aceite. Porque ela está aceitando. Ela não quer essa vida para ele. Ninguém quer essa vida. mas se começa a doer demais e ela vê que ela não tem mais esperança de nada se ela desistir não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Tá? Então, que Deus abençoe a cantora Selene Jones quer que ela esteja agora no hospital, em casa, não sei. E que a família toda um dia os brasileiros, americanos que estão lá nos Estados Unidos que veem esse programa levar para eles que existe solução fora da medicina que é ela reverter um processo interno dela com uma ajuda. Uma ajuda psicológica de hipnose para ela começar a ser flexível. Ela deixar para lá o passado que às vezes não está na consciência mas está no inconsciente. Tá bom? Essa é a resposta rasa que a linguagem do corpo pode oferecer. Tá bom? Que Deus abençoe a Selene Jones e a família dela. Tá bom? Nós temos um outro caso aqui brasileiro de Minas Gerais que várias vezes me pediram para eu dar uma força aqui. Tem uma moça em Minas Gerais que ela está com dor que a dor do trigêmeo é terrível é desesperador ao ponto de uma pessoa não querer viver mais. E o que que essa moça está fazendo? Ela está fazendo uma vaquinha com as pessoas desesperadamente para que ela possa fazer a eutanásia produzir a própria morte dela assistida. Primeiro no Brasil não é permitido eutanásia né que é é julgado assim como um homicídio. Depende da situação hospitalar de desligar em máquinas por exemplo depende da situação que o médico vai ver ali ou até da família tomar uma decisão pela pessoa aquele que já está lá em coma e tal eu não imagino como essa moça deve estar vivendo porque remédio nenhum tira dor do trigêmeo que vai da cabeça até a mastigação normalmente acontece do lado direito o que que eu posso dizer para essa moça com dor ela não vai conseguir aceitar ou ela não vai conseguir fazer as mudanças mas eu vou tentar tá e qualquer pessoa que tiver dor no trigêmeo existem hoje certas cirurgias que colocam uma bolsa dentro que separa porque é uma artéria que ela se desloca e se fica sendo esmagada a dor é insuportável e existem cirurgias sim que resolve essa dor colocando essa bolsa entre essa artéria e a mandíbula e tudo né então vamos lá principalmente quando é do lado direito quando é mandíbula pela linguagem do corpo representa raiva profunda e um sentimento de vingança que a pessoa jamais consegue esquecer ou perdoar acontece do lado esquerdo sim mas é mais do lado direito que acontece é claro que essa mineira né essa nossa brasileira essa mineira ela está sofrendo há muito tempo inconsciente que seja em relação a mamãe dela alguma coisa ela nunca aceitou da mamãe fazer ou deixar de fazer em relação ao papai em relação à família em relação a ela é claro que se ela fizer a oração do perdão que está no meu site e que está no final de quase todos os meus livros né faz um dia para o papai o outro dia para a mamãe intercalado exatamente 90 dias não pode ser menos nem mais se ela conseguir no momento que ameniza a dor porque nunca ameniza dela fazer essa oração ela vai ter uma quebra de rigidez lá dentro né e ela vai começar a soltar que alguma coisa que ela carrega desde criança que ela queria fazer entender ela queria fazer com que a outra pessoa entendesse e não consegue e isso vai pressionando o que que é a artéria a artéria ela está ligada diretamente ao sistema nervoso e ao coração e o coração relacionado ao amor e ao perdão e essa artéria de repente ela se desloca e começa a ser pressionada ali na mandíbula na cabeça o que que está acontecendo quanto que essa moça suportou duramente uma situação que ela nunca conseguiu deixar pra lá ela nunca conseguiu tomar uma decisão para se libertar buscar o autoconhecimento dela ser ela mesma fazer terapia veja se ela está fazendo vaquinha pra fazer uma eutanásia já significa que ela não tem dinheiro já significa que ela tem um problema sério com o papai que está relacionado a dinheiro papai e significa também que ela não tem condições de fazer ou de buscar médicos bons que façam um implante uma cirurgia pra que tire essa dor dela então vocês que estão em contato com essa moça de Minas Gerais levem reiki pra ela cura prânica pra amenizar a dor pra ela conseguir fazer a oração do perdão e ao mesmo tempo ajudarem ela também com PNL também com hipnose quando a doença é dolorida demais não tem como ficar lá toda semana em terapia falando escutando já tem que ser um tiro tem que ser uma ação imediata pra amenizar a mente dela que está produzindo tudo isso e se ela pretende fazer a eutanásia assistida não sei como é que é isso não é ela realmente desistiu e não pode desistir da vida porque tudo tem uma solução o amor o reiki a hipnose cura prânica energia de tirar dor naquele instante pessoas profissionalizadas que podem ajudá-la a amenizar esse sofrimento até ela conseguir mudar a mente dela até ela conseguir perdoar a infância adolescência não importa o que aconteceu ela precisa levantar a cabeça só que agora ela sente uma dor que desistiu da vida tá que Deus abençoe essa moça a amiga também né que está tentando ajudar várias vezes ela pediu pra eu falar disso não sei como é que está essa moça mineira não vale a pena falar o nome mas que ela receba esse áudio esse vídeo e que ela entenda que tem cura e que ela precisa fazer a oração do perdão que está no meu site um dia pro papai um dia pra mamãe não importa se eles estão vivos ou não ok evocando mesmo que ela tenha conhecido ou não a mamãe e o papai ela precisa fazer a oração e depois ter a ajuda de profissionais que vão aliviar a mente dela até chegar ao perdão e essa artéria ser deslocada voltar pro lugar dela tá bom que Deus abençoe você moça amiga que pediu essa essa explicação e também a moça de Minas Gerais que seja abençoada que o anjo da guarda dela consiga abraçá-la com amor e carinho e que tire a dor dela que ela consiga se salvar não podemos desistir da vida tá que Deus abençoe vocês obrigada valeu bela parabéns então vamos falar da agenda dia 2 de agosto próximo curso de benzimento lá em São Leopoldo comigo né que é na sexta-feira nos dias 3 e 4 sábado e domingo curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo lá em São Leopoldo das 10 amadas o leito das 10 às 18 horas das 10 às 18 sábado das 8 às 16 no domingo porque a gente sai logo pra estrada exatamente no dia 5 de agosto na quinta-feira começa o curso de psicanálise lá na escola duração 2 anos fala explique então pra quem tá ouvindo agora a nossa escola é de linguagem do corpo e de psicanálise e a geometria sagrada com ela então Pinheiro tá entrando com tudo lá que ela explica as coisas a geometria sagrada e a psicanálise ela vai começar no dia 5 de agosto são 2 anos de curso profissionalizante né uma vez por semana nós temos cursos online mas este começa só presencial pra todo mundo que puder viajar e ir pra lá e logo em seguida eu não sei quando a gente vai colocar um híbrido né que é presencial e online mas esse que começa dia 5 de agosto ele é só presencial pra que você possa ter até suas vivências lá dois anos toda segunda-feira pra você receber o seu diploma no final tem provas tem terapias tem um monte de coisa e a nossa psicanálise ela é integrativa integrativa com linguagem do corpo é um leque aberto legal então vamos lá no dia 10 de agosto no sábado dia depois do dia 9 que é o seu aniversário dia 9 palestra sobre extraterrestres na nossa escola principalmente presencial o leão imagina eu aniversário vai falar alguma coisa da palestra não é palestra extraterrestres quem gosta já sabe o que vai acontecer vai lá no dia 16 palestra beneficente lá em Chapecó né em Santa Catarina que é na sexta-feira 17 e 18 curso lá em Chapecó de linguagem do corpo no mesmo horário né das oito das dez às dezoito e das oito às dezesseis no dia 16 na sexta é beneficente o ingresso é um quilo de alimento não perecível lá em Chapecó entra em contato com a UDET beleza no dia 12 de agosto curso de astrologia básica na nossa escola online e presencial com duração de cinco meses beleza que começa com o Maico e depois termina com o Renato são dois astrólogos maravilhosos e quem não entende nada de astrologia mas gosta né vai lá aprender vai lá pra você fazer o próprio mapa e de quem você ama também ou até trabalhar com isso exatamente no dia 3 de setembro o curso de numerologia com linguagem do corpo online e presencial exatamente são doze aulas três meses é uma vez por semana online e presencial com o nosso professor Hernani Pedra pois é é um fofo não ia falar mais nada mas ele tem um coração ele é pedra mas tem um coração de banana é molinho no dia 31 de setembro 1 de outubro estaremos em Cascavel Cascavel lá no Paraná isso onde terá o curso de linguagem do corpo e mistério do universo entre em contato com a Lucrécia no site vocês vão ver tudo isso no site tem todas essas informações em abril de dois mil e vinte e cinco nós estaremos em Orlando estaremos em Orlando na Flórida onde a Cris vai ministrar um curso no final de semana isso com a nossa querida Fernanda linguagem do corpo e os mistérios do universo lá em Orlando isso em julho de dois mil e vinte e cinco Portugal só que esse modelo vai ser diferente em Portugal é o de Portugal vai ser diferente vai ser em Lisboa né porque da outra vez foi em Braga e assim no final de semana eu vou dar toda aquela introdução e nunca é igual né que é o princípio é o princípio aí alguns dias depois no outro praticamente no outro final de semana será o módulo três e quatro ou seja um aprofundamento tudo diferente onde vocês vão ter muito mais conhecimento de linguagem do corpo dos mistérios do universo em Portugal nós vamos ficar lá duas semanas pois é o pessoal daí da Europa toda aproveita essa oportunidade hein porque abriu uma brechinha para ter ficar um tempo mais prolongado eles queriam mais aula terão exatamente é no site pega todas as informações mais informações então acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br telefone 55749010-011 e se você quiser adquirir os livros na Europa Estados Unidos toda entre no www.cairoeditora.com que é a CAIRO Editora Internacional que atenderá vocês aí com o maior prazer no Brasil e lá fora e está no nosso site no Brasil é pela loja virtual é e para as livrarias distribuidoras direto com a editora e nós temos também a nossa livraria física sim então você sempre entra pela livraria para poder ir para o salão de aula a recepção lá em cima e tem todos os meus livros que nunca faltam né chegou dos gatos hoje estava em produção pronto é isso gente muito obrigado obrigada gente que Deus abençoe vocês que Deus ilumine todos os que estão sofrendo porque saída tem não deixe chegar numa dor insuportável porque senão nada consegue te ajudar tá bom que Deus abençoe vocês que Deus abençoe toda a rádio mundial o YouTube que está ajudando muita gente muito obrigada paz profunda tchau paz profunda